No circo de minha vida, o palco é de grande espaço, exibe diversos dramas e comédias de palhaço. Também tem algumas cenas que é triste para mim, passo amplas noites acordado, por me ver abandonado, atrás de um camarim. As plateias que frequentam, os espetáculos meus, cê me encontrou na rua, vê que o palhaço sou eu. Talvez nem incentivando, talvez sorrindo de mim, sigo pra outras cidades, sempre com a mesma amizade, o meu viver é assim. Chegando em nova cidade, é tudo mais diferente, quando vou cumprimentar, parece sorrir da gente. Com mais algumas palavras, conquistando os corações, digo com sinceridade, eu tenho mais liberdade, pra continuar as funções. Eu vou andando pro mundo, sem temer nenhum cansaço, relembrando as cidades, dos sucessos e dos fracassos, Comparando com os amores, que passou por mim um dia, em cada noite que desce, para me ver aparece, as noitadas de alegria.